Olá, de volta com o nosso curso de regimento interno, de volta para falarmos da corregidoria do TRT da terceira região, tá? Uma questão recorrente, comum em todos os tribunais, algum tipo de questionamento relativo à corregidoria ou então as competências do corregidor, tá? Antes de mais nada, gente, antes da gente partir aqui pra leitura do artigo 27, 28 e 29 do regimento interno, tá? O mais importante quando se fala de uma corregidoria em qualquer tribunal é vocês perceberem que a corregidoria, ela existe pra fiscalizar, pra orientar, pra cuidar da disciplina e das questões administrativas também da justiça de primeira instância. Se eu falo de uma corregidoria em um TRT, o foco de atuação dela vai ser a justiça do trabalho de primeira instância, os juízes do trabalho, os servidores lotados nas varas da justiça do trabalho, nas secretarias, né, de varas da justiça do trabalho, melhor dizendo, tá? Então toda corregidoria olha para a primeira instância. Se eu falo da corregidoria de um tribunal de justiça, a primeira instância é da justiça estadual. Se eu falo da corregidoria de um tribunal eleitoral, as zonas eleitorais, a justiça eleitoral de primeira instância é que vai ser objeto de fiscalização, orientação, disciplina e administração. E se eu falo da justiça do trabalho, sempre aí o foco na justiça do trabalho de primeira instância, tá? Vejam isso no texto do artigo 27, marquem o caput do artigo 27 aí no material de vocês, ó. Compete a corregidoria por intermédio do corregidor e do vice-corregidor, observados os artigos 30 e 31 desse regimento, exercer as funções de inspeção e correção permanentes com relação aos juízos de primeira instância e serviços judiciários. Grifem, ó, com relação aos juízos de primeira instância e serviços judiciários no âmbito da justiça do trabalho, obviamente, tá? Então basta lembrar o seguinte, ó, falei de uma corregidoria de justiça, qualquer que seja ela, em qualquer regimento interno, em qualquer tribunal, toda corregidoria, gente, é foda. Por que que eu falo que toda corregidoria é foda? Não vai exercer essas funções de inspeção e correição? Ora, implicitamente, dentro dessa função de inspeção e correição, inclusive a gente vai perceber isso nas competências do corregidor, eu tenho essas funções aqui, ó, uma função de fiscalização, uma função de orientação, uma função disciplinar, uma função administrativa, funções administrativas. Toda corregidoria em qualquer tribunal é foda. E toda e qualquer corregidoria, de qualquer tribunal, fiscaliza, orienta, disciplina e administra questões relacionadas à justiça de primeira instância, tá? Então se eu estou falando da justiça do trabalho, o foco da atuação da corregidoria do TRT da terceira região é a justiça do trabalho de primeira instância da terceira região, tá? Então isso é padrão nos tribunais de uma maneira geral. E a gente consegue perceber isso justamente pelo texto do artigo 27. Não está explícita, essas funções não se encontram explícitas no texto do artigo 27, mas nós iremos percebê-las nas competências do corregidor. Já tem regimento, né, que fala explicitamente que a corregidoria tem função de fiscalização, orientação, disciplinares e administrativas relacionadas à justiça de primeira instância, tá? No caso aqui, ó, as varas da justiça do trabalho e as secretarias que estão atreladas às varas da justiça do trabalho, tá? Sempre a justiça do trabalho de primeira instância. Parágrafo único. O que temos no parágrafo único do texto do artigo 27, ó? A substituição do corregidor e do vice-corregidor, em caso de ausência simultânea não prevista nesse regimento, faz-se-á preferencial e sucessivamente pelos desembargadores, dentre os mais antigos em exercício e elegíveis. Mais uma vez, ó, eu não estou falando de uma sucessão definitiva. Eu não estou falando de uma sucessão em virtude de vacância do cargo de corregidor ou do cargo de vice-corregidor. Aqui, mais uma vez, o regimento interno fala a respeito de uma sucessão provisória. Temporariamente, provisoriamente, nem o corregidor, nem o vice-corregidor podem exercer as funções da corregidoria. Opa! Essas funções caberão a quem? Ao desembargador mais antigo elegível. Se ele não puder também, ao segundo mais antigo. E assim sucessivamente, tá? Mas aqui eu estou falando simplesmente de uma sucessão provisória. Assim como nós vimos, né, na aula passada, no parágrafo único do artigo 26 do regimento interno, tá? Mas, ó, sem dúvida alguma, o ponto mais importante é o capte do artigo 27. Lembrar que uma corregidoria existe para atuar perante a primeira instância. No caso aqui, as varas da Justiça do Trabalho, as secretarias que estão atreladas às varas da Justiça do Trabalho. Agora, parem para pensar. A corregidoria é composta pelo corregidor e pelo vice-corregidor. Eles conseguem fazer essa inspeção, essa correição, na Justiça do Trabalho de primeira instância como um todo, sozinhos? Claro que não. Eu preciso ter um órgão de apoio. Eu preciso ter um órgão que crie as condições necessárias para que a corregidoria exerça as suas funções, tá? Aí nós vamos para a secretaria da corregidoria, que é onde nós vamos encontrar servidores, servidores lotados na secretaria da corregidoria, que estão ali para dar o apoio necessário ao corregidor e ao vice-corregidor no desempenho das funções da corregidoria de justiça do TRT, tá? Então vejam só o artigo 28 do regimento interno. A corregidoria terá uma secretaria que se encarregará de ordenar e executar os serviços que lhe são atinentes, obedecendo ao regulamento geral, a este regimento e as determinações do corregidor e vice-corregidor, responsabilizando-se ainda pela elaboração, publicação e demais providências concernentes à estatística do movimento judiciário de primeira e segunda instância, tá? Então vejam só, eu tenho um regulamento da corregidoria que vai estruturar a corregidoria do TRT. E o ponto importante aqui, ó, é nós lembrarmos que nós já estudamos, tá? De uma certa forma, esse regulamento da corregidoria. Lá no artigo 21, quando eu falei com vocês das competências do Tribunal Pleno, tá? Nós vimos o inciso 31, artigo 21, inciso 31. Compete ao Tribunal Pleno, mas atenção, lembrem-se, é uma competência do Tribunal Pleno que está delegada ao órgão especial, né? Então, portanto, ó, compete ao órgão especial aprovar o regulamento geral de secretaria, o da escola judicial e o da corregidoria. Então, ó, esse regulamento da corregidoria citado no artigo 28 do regimento interno que organiza internamente a corregidoria do TRT, tá? Ele é aprovado por quem? Pelo órgão especial. Uma competência do Tribunal Pleno delegada ao órgão especial do TRT, tá? E outro detalhe aqui, ó, mais aí com relação, né, à curiosidade, isso não é muito comum em termos de concurso, tá? Quando a gente fala da atuação da corregidoria, o foco da corregidoria é onde, gente? Justiça de primeira instância. Mas isso com relação à fiscalização, orientação, medidas disciplinares e a organização administrativa da justiça do trabalho de primeira instância. Só que tem um detalhe, ó, a corregidoria, em qualquer tribunal também, ela é responsável pelo levantamento estatístico da tramitação dos processos naquela respectiva justiça. Então, quem que vai gerar os dados estatísticos, tá? Referentes à justiça do trabalho de primeira instância? Ah, quantos processos foram ajuizados? Quantos processos foram sentenciados, tá? Isso tá no âmbito da competência da corregidoria. Fazer esse levantamento estatístico da justiça do trabalho de primeira instância. E aí que vem o detalhe. A corregidoria faz isso não apenas com relação à primeira instância. Ela também faz o levantamento estatístico com relação à justiça de segunda instância. Ou seja, com relação ao próprio TRT da terceira região. É o finalzinho do artigo 28. Vejam só, vou repetir mais uma vez aqui, ó. A redação do artigo 28. A corregidoria terá uma secretaria que se encarregará de ordenar e executar os serviços que lhe são atinentes. Vai dar o apoio necessário, tá? Obedecendo ao regulamento geral, a este regimento e as determinações do corregidor e vice-corregidor. Responsabilizando-se ainda pela elaboração, publicação e demais providências concernentes à estatística do movimento judiciário de primeira e segunda instância. Então, é o único momento que a corregidoria olha para a segunda instância, tá? Na hora de elaborar esses relatórios estatísticos, essa movimentação de processo, essa estatística, melhor dizendo, relativa à movimentação processual. Tanto da primeira instância quanto da segunda instância. Isso é uma atribuição da corregidoria, ok? Então, cuidado com esse detalhe aí no artigo 28. E o artigo 29, ó, fala a respeito da indicação que o corregidor faz de um diretor da secretaria da corregidoria. Óbvio, eu preciso ter alguém chefiando a secretaria da corregidoria. Um servidor do TRT chefiando os demais servidores que estão lotados na secretaria da corregidoria. Aí, por isso, nós temos o artigo 29, ó. Caberá ao corregidor indicar o diretor da secretaria da corregidoria. Observados os requisitos fixados no parágrafo 1º do artigo 25 desse regimento interno. Então, olha só. Eu tenho a corregidoria, a secretaria da corregidoria e um diretor indicado barra designado aí, ó, pelo corregidor, tá? Então, vejam. Quando eu falo desse diretor aqui, ó, eu tenho que observar desse detalhezinho. O diretor da secretaria, ele segue a regra do artigo 25, parágrafo 1º. O que que nós estudamos no artigo 25, parágrafo 1º? Opa, eu preciso ter um servidor estável do quadro do tribunal, tá? E um servidor que seja bacharel em direito. Então, atenção. A função de diretor de diretor da secretaria da corregidoria, tá? Indicado, designado aí pelo corregidor, é uma função de um servidor estável do tribunal e que seja bacharel em direito. Necessariamente, ele precisa ser um analista judiciário, área judiciária. Ou um analista judiciário, execução de mandados? Não necessariamente. Eu posso ter um técnico judiciário? Sim, posso ter um técnico judiciário, desde que ele seja bacharel em direito. O requisito é ser bacharel em direito. É sempre importante voltar nessa regra, gente, ó. Artigo 25, parágrafo 1º. As designações dos diretores das secretarias das varas do trabalho somente poderão recair sobre os servidores estáveis do quadro de pessoal do tribunal. Bacharéis em direito. Dentre aqueles lotados na própria vara ou no outro local, indicados pelo juiz titular ao presidente. Aqui tá falando especificamente, né, do diretor de secretaria de vara da justiça do trabalho. Só que eu vou pegar essa mesma regra e fazendo a analogia, a adaptação necessária, aplicar ao cargo de diretor da secretaria da corregidoria. Tem que ser um servidor estável do tribunal, bacharel em direito, mas não necessariamente um analista judiciário, tá? Área judiciária ou execução de mandados, tá? Não necessariamente alguém da carreira judiciária do tribunal. Eu posso muito bem ter um técnico judiciário com bastante experiência, inclusive lá dentro da corregidoria de justiça, tá? Da corregidoria do TRT, melhor dizendo, tá? E ele é bacharel em direito e tem plenas condições de exercer, né, a direção da secretaria da corregidoria, tá? Então, ó, voltando lá no artigo 29, atenção, vale a pena marcar o artigo 29 do regimento interno, ó. Caberá ao corregidor indicar o diretor da secretaria da corregidoria, observados os requisitos fixados no parágrafo 1º do artigo 25 desse regimento, tá? Então a indicação, vou até apagar isso aqui, ó, né, indicação barra designação, né, não, né, Vamos ficar no texto do regimento só aqui, ó, diretor, né, da secretaria, o cargo de diretor de secretaria, ele vai ser indicado, ó, indicação por parte do corregidor. E aí uma indicação observando aí a questão referente ao artigo 25, parágrafo 1º, tá? Como a Fundação Carlos Chagas é uma instituição que copia e cola o texto do regimento na prova de vocês, por isso que eu apaguei aqui o designação, tá? Estou falando de uma indicação, ó, caberá ao corregidor indicar o diretor da secretaria da corregidoria observados os requisitos fixados no parágrafo 1º do artigo 25 do regimento interno, ok? Bem, com isso a gente finaliza a presente aula no nosso próximo encontro as competências do corregidor do TRT da terceira região, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas de regimento interno. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma